Um dos Emerson Pansieri, boa tarde. Boa tarde, Cirilo, um abraço pra você, pra quem nos acompanha no Rádio Esportes. O Cruzeiro que fecha a semana de preparação na Toca da Raposa. Semana que vem vai ter campeonato, não vai ter campeonato. O Cruzeiro não quer nem saber, tá fazendo a parte dele e o técnico Paulo Pessolano com ótimas notícias. Todos os atletas estão inscritos no BID. Todos os reforços, até agora, o Cruzeiro contratou 13 jogadores. Esses atletas estão à disposição pra partida contra a equipe do Patrocinense em termos de registro. A gente sabe que tem a questão do William, que faz a fisioterapia na Toca da Raposa, no Departamento de Saúde e Performance. E aí vai ter um tempo ainda pra ser liberado às atividades normais. Não tem por que queimar etapa. É fazer o prazo determinado pelo Departamento Médico do Cruzeiro mesmo pra ter o jogador numa condição legal e ele poder fazer as atividades normais e, quem sabe, ficar logo à disposição do técnico Paulo Pessolano. Então, esse é o único que não vai ficar aí por uma ordem clínica, não por uma questão legal em termos de registro na CBF. O William não joga contra o Patrocinense e assim vai ser neste início de Campeonato Mineiro. Mas, o Cruzeiro de olho no mercado, buscando alternativas, opções. E aí, ô Cirilo, a décima quarta contratação do Cruzeiro vai chegar na segunda-feira. Bruno Valdez, o paraguaio de 30 anos, jogador que tem essa chegada prevista então pro início da semana que vem pra fazer exames e assinar contrato com o Cruzeiro por duas temporadas. Pelo menos essa é a informação que ele vai assinar por dois anos e ser reforço do time do técnico Paulo Pessolano. O jogador tá muito feliz, a família também, todo mundo animado com essa possibilidade de morar em Belo Horizonte. Inclusive, o papai aí do Bruno Valdez, o seu Marcelo, também animado com essa chance. Sabe que é uma oportunidade muito importante pro filho e ele então chegando na segunda-feira e vai ser recebido, óbvio, pelo staff do Clube Celeste pra todos esses trâmites burocráticos e assinatura de contrato depois, foto oficial e tudo mais, com a apresentação do jogador. Ou seja, Cirilo, tudo aquilo que falamos durante a semana que começamos lá na segunda-feira se confirmando na segunda. Boa, boa, Emerson Pansieri, reforços que chegam à Raposa. O Pansieri trazendo detalhes também sobre situações de caras que já estão aí. Sobre o Bruno Valdez, Ali Oliveira, não tive a chance de te ouvir ainda. O Pansieri ontem trouxe a notícia da aproximação desse anúncio. Como você enxerga esse reforço e com a chegada dele e o encaminhamento das demais situações. O Pansieri tá falando de centro-avante, tá falando do Gilberto. O Cruzeiro tá pronto pra começar a temporada, Alê? Ah, tá semi-pronto, né? Mas que eu acho absolutamente normal, né? Você não tá pronto pra primeira rodada do Campeonato Mineiro. Mas você tem que tá pronto pra primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, acho que serão feitos testes, avaliações, alguns encaixes. Mas acho que tá num ótimo caminho. O Valdez, pra mim, vem pra ser titular do time. Até porque o retorno, nesse caso, é absolutamente técnico, né? Você não vai vender o Valdez, que já tem trinta e pouco aí. Mas eu acho que ele vem pra ser titular. Eu já trouxe aqui a informação que o Pesolano tem feito improvisações na zaga. Principalmente o Alisson tem agradado muito jogando nessa função. Mas é bom você ter um jogador de origem e mais, né? Quanto mais zagueiro você tiver de qualidade, você dá mais chance pro Pesolano trabalhar com esquemas diferentes. Não adianta, por exemplo, ele nem gosta de jogar com três zagueiros. Mas deu muito certo no caso do Cruzeiro. Não adianta você querer jogar com três zagueiros se você não tiver três bons zagueiros, né? Então, acho que cresce aí o aumento do leque. Então, é mais uma boa opção. Eu tenho observado bastante aqui na contratação dos clubes aqui de Minas. Que contrata jogador que deve ser titular. Pra compor o grupo é um ou outro. Mas que a maioria deve ser titular. E o Valdez é um deles. É por aí, Léo Figueiredo. Como você imagina o Cruzeiro pra essa temporada? Tá tudo certo pra começar o ano? O que ainda falta, Léozão? Não, Cirilo. Eu acho que o Cruzeiro tá bem encaminhado pro ano. Me surpreendeu. Já falamos isso aqui algumas vezes. O Cruzeiro já tá à frente do que, com toda sinceridade, eu imaginava o Cruzeiro estaria no início do Campeonato Mineiro. Se o Campeonato Mineiro começar realmente no próximo final de semana. O Cruzeiro contratou muitos jogadores. Mas ainda, na calculadora, né, Pance? Saíram mais do que chegaram. Então, até por essa conta básica, eu acho que o Cruzeiro ainda está de olho no mercado. Mas, agora já vejo um outro cenário. Sendo bem sincero. Agora eu acho que é pro Cruzeiro ter calma. Porque vai começar o Mineiro, os primeiros testes, os primeiros encaixes, e aí o Pessolano começa a ver quem é quem. Alguns jogadores, nenhum time raramente acerta 100% em contratações. Então, pode ser que desses jogadores que a gente vê com bons olhos, uns jogadores aí não deem certo no Cruzeiro... E pode ser o cara que jogou bem no passado e esse ano não joga. Exatamente. Isso não é só com o Cruzeiro. Isso pode acontecer com qualquer clube. Então, porque durante o ano o Cruzeiro ainda vai ter que se mexer. Quando começar o Brasileiro é outra realidade. Aí algum ajuste pode ser feito aqui ou ali. Mas se este time já conseguir chegar no Campeonato Brasileiro com uma cara que foi o que aconteceu na Série B, desde o início, tirando o primeiro jogo com o Bahia, né, Panse? O primeiro jogo com o Bahia e o Cruzeiro perdeu lá. Foi. Depois o time começou a engrenar... Do jogo da Chape. ...com um jeito de jogar. E eu não sei se o Pessolano vai conseguir fazer a mesma maneira de jogar na Série A. Eu até acho que ele vai tentar. Mas se der errado, ele vai ter que fazer ajustes. E aí pode ter que buscar um jogador com uma característica diferente. Então, o Cruzeiro não precisa inflar tanto o elenco neste momento. Montou uma base, montou uma base boa para começar o Campeonato Mineiro. Hoje o Cruzeiro tem condição de encarar o América e o Atlético. O Atlético é o favorito para o Mineiro? É. O América tem um time já montado pronto, mais difícil para o Cruzeiro passar? É. Mas, cara, com este elenco que o Cruzeiro começa o Campeonato Mineiro, com a qualidade que o Pessolano mostrou o ano passado, com a força que tem de torcida jogando clássico contra América e Atlético, hoje, diferentemente do ano passado, o Cruzeiro não entra ali, não. Não, vai entrar para se defender, o Cruzeiro não pode tomar a goleada, não, não. O Cruzeiro hoje entra no Campeonato Mineiro para brigar pelo título. Ele não é o favorito, mas ele tem condição de superar o Galo ou o América. Porque se esses jogadores derem certo desde o início, o Cruzeiro tem condição de brigar com o Galo e com o América pelo título, coisa que no ano passado realmente não tinha. Fala, Pansi. O Bruno Valdez, então, chegando para esse reforço. Eu fico pensando aqui, né, quem é comentarista, o nosso grande Alê e Léo Figueiredo, mas talvez, quem sabe, uma zaga com três zagueiros. Eu gosto do esquema com três zagueiros do Pessolano, porque ele defende com três e sai com quatro. A verdade é essa, ele defende com três e na hora que ele vai atacar é um 4-2-3-1. Valdez, Lucas Oliveira, Broc e o Reinaldo. Sei lá, eu acho que esse negócio pode dar encaixe. Vamos lá, vamos ver mais que o jogador está chegando.